E aí seus mal acabado, bom, bom, continua aqui nessa saga voltando a Salvador, estou aqui em Minas Gerais, rumo a vitória da conquista Aproveitando aqui para gravar um monte de vídeo aqui durante esta viagem Antes de começar, você já sabe, é a ladainha de sempre, né? Deixa o joinha, se inscreve no canal, torne-se membro do apoiador, deixa que é o pior do canal do YouTube, é o pior mesmo Mas vai lá no Instagram, gente, me segue lá, de verdade, tem um monte de patrocinador meu que coloca promoção todos os dias, vale a pena Vai que tem alguma coisa que te agrada, que te atende, vai lá, tá bom? E ó, se você gostar do conteúdo do carro de paraquedas aqui no canal, gostou do conteúdo, se inscreve Esse vídeo é pra você, esse vídeo é pra você Tava no carro, viu o preço da combustível subir, pipocar Tomou aquela facada mensal Com uns preços absurdos E pensou, não aguento mais, vou deixar o carro na garagem e vou rodar de moto Vou tirar minha habilitação, moto é mais barato, moto é mais rápido E deixa o carro pra usar nos sinais de semana Ou você que pensou em comprar um carro, viu que era inviável, porque o preço dos carros também estourou Pensou, não vou mais comprar um carro, vou comprar uma moto Tio Chico, qual a moto eu devo começar? Primeira coisa que eu quero dizer pra você Que não, não tem experiência com moto E resolveu tirar a habilitação Sem experiência com moto Vai deixar o carro em casa Não tem problema Mas, eu vou dar uma sugestão Não é uma regra Mas é uma sugestão Não comece com scooter Eu sei que muitos de vocês Eita Muitos de vocês fazem isso Deixam o carro, compram uma scooter Porque a scooter é rápida Prática Scooter é vida Eu sei como é, já tive É maravilhoso Você só acelera, não precisa passar marcha Super prático Mas tem um porém Scooter Você acaba ficando viciado Em não passar marcha E no momento que você quiser Fazer um upgrade Mudar de moto Subir a categoria E ir pra uma moto mais forte Que não seja automática Que seja uma moto manual Você vai sofrer Porque você vai desaprender a passar marcha Assim como algumas pessoas Que sabiam dirigir carro Com marcha E compraram um carro Com câmbio automático E aí Depois tiveram que usar Um carro manual Não sabem dirigir mais Perderam a capacidade De cambiar De passar marcha Isso é muito comum Então a scooter Ela vai causar isso em você Eu conheço alguns relatos Pessoas que tem dificuldade Porque começaram com a scooter Primeiro contato com o motociclismo Foi com o scooter Depois se apaixonaram Pelo motociclismo Quiseram evoluir Foram pra uma moto manual E até hoje Tem dificuldade pra passar marcha Então Minha sugestão Até porque pra você fazer A habilitação Você tem que fazer um curso Você tem que fazer O teste prático Com motocicletas manuais Então você vai ter que aprender De qualquer forma A usar uma moto manual Minha sugestão Não comece com uma scooter Mas é uma sugestão Não é regra Eu sei que muitas pessoas Agora Se você é uma pessoa Pragmática Não liga Não quer Não pensa em Em Passar da scooter Quer ficar na scooter mesmo Não tem interesse Em subir De moto De categoria Você quer moto Só pra se deslocar Porque é pragmático Ou pragmática E é isso Então começa na scooter Sem maiores problemas Você vai poder Rodar Sem dor de cabeça De forma Objetiva Pragmática E E barato Tá E bem fácil Porque scooter Realmente É um veículo fácil E bem Bem divertido E prático Mas vamos lá Fora scooter Existem algumas opções Que eu vou indicar pra vocês Pessoal Continuando aqui Mas eu tô no dia seguinte Já passei de Vitória da Conquista E eu vou continuar aqui o nosso papo Porque a bateria caiu Então pra você Que não Não quer começar com uma scooter E é a minha sugestão Que você não comece com uma scooter Você pode começar com uma moto De 150 cilindradas Você que não tem experiência nenhuma No trânsito É a minha recomendação E aí nós temos Uma série de opções E cada opção dessa Vai depender muito Da sua região Se você tem uma concessionária próxima E eu vou dar alguns exemplos Por exemplo Um exemplo, né Hauju DR-160 Ou a DK Recém-lançada DK-160 Ou a Chopper Road 150 São motos excelentes Da Hauju São motos que Você pode sim Usar Sem problema São motos duráveis São motos confiáveis A marca Hauju É uma marca que fabrica Motos e motores Muito bons Muito confiáveis Duráveis E com preço Interessante Mas Assim como Hauju A Dafra Também Tem a NH-190 Que dá pra você começar Olha que legal O cara veio aqui pra mim A NH-190 Que dá pra começar também A faixa RTR-200 A própria Shinnerai Que agora tem a JAP-150 A SHI-175 E obviamente A Yamaha Factor 150 Que é a que eu mais indico Assim como a Proz S-150 Tem a nova FZ-15 Que é excepcional Com ABS Muito boa mesmo Tá num preço Um pouco salgado Mas é uma moto Completa e segura Então pra você Que tá começando Essas são excelentes Excelentes opções Pra você Que não tem experiência Nenhum no trânsito Porque são motos Mais leves Motos mais baratas Se você tombar Não fica tão caro Assim pra consertar Mas qual foi o porém Que eu coloquei Tem que ter concessionária Próximo da sua residência E aí se você mora no interior Não tem concessionária Na sua cidade Eu sugiro que Numa distância De até Na distância De até 200 quilômetros Vale a pena comprar Numa cidade próxima Tá 300 quilômetros Já fica complicado Por exemplo Agora mesmo Eu tô fazendo Uma viagem Que até a Feira de Santana Nesse ponto aqui São 300 quilômetros Então é muito chão Mas até 200 quilômetros Vai de boa Dá pra comprar Você agenda As revisões E você faz A aquisição Quais são as outras opções Também Motos Até 300 cilindradas Eu recomendo pra você Que tá começando Mas Se você tiver Experiência No trânsito Faz muita diferença Pessoal Pra você que tem Experiência no trânsito Pegar uma moto De maior potência Faz diferença Por isso que eu sou Muito comedido E eu Tenho essa responsabilidade De indicar motos De até 300 cilindradas Pra iniciantes Tem pessoas Que não vêem problema nenhum Começar com uma moto De mil cilindradas Com uma Harley Ou etc Motos grandes Mas eu Sim Eu acho que Não é bem dessa forma Eu acho que Tem que ser De forma segura Você tem que iniciar No motociclismo De forma gradativa E segura Então você que já tem Experiência no trânsito Já dirige carro Começa com a moto Até 300 cilindradas Você vai ver Que você vai aprender muito Você vai Entender A dinâmica do motociclismo O peso da moto Então Dá sim Pra você começar Até mesmo Uma Himalaya Tá aqui Uma moto pesada Agora Qual é O ponto Que eu indico A Himalaya Ela é pesada Então se você é um cara alto Beleza Essa moto aqui Você vai tirar de letra Agora se você é um cara Que 1,70m É magrinho Aí eu já acho complicado Porque é uma moto Pesada Ela pesa mais de 200kg Mas fora essas questões De peso Se você tem experiência No trânsito Já tem habilitação B Pode começar com a moto Até 300 cilindradas Aí você tem uma série De opções Você tem XRE 300 Fazer 250 A Honda 250 A Twista 250 A própria Himalaya Que eu já recomendo Tem a Classic 350 A Meteora 350 Da Royal Winfield Tem muita moto boa Muita moto Agora a própria Dafa Vai lançar Em breve A NH300 A Bajad Vai lançar aí Uma moto de 200 cilindradas Tem uma outra de 160 também Eu já acho A Dominar 400 Mais forte Eu não recomendo Porque se um 40 cavalos É bem arisca a moto Então eu já não recomendo Tá bom? E eu acho Esse vídeo aqui Gente É muito focado Pra pessoal Que tá começando Tá? Agora Eu vou colocar Só mais uma situação Você que tá aí 20 anos Sem andar de moto Pois é Tem muita gente Que teve essa situação Eu conheci algumas pessoas Que ficou 20 anos Sem andar de moto E aí com essa situação De preço de carro Lá em cima Preço do combustível Decidiu voltar Pro motociclismo Então pra você Que já tem aí Já rodou Na juventude Tá 20 anos Às vezes já tá 30 anos Sem andar de moto Pode começar aí Também com a moto Até 39 cavalos 40 cavalos Por exemplo Dominar 400 Versus X300 Até um pouquinho mais Vamos lá MT03 Se você quer ser dono De posto 42 cavalos Enfim Pra você gastar Dinheiro à vontade Toma Z400 Beleza Dá pra começar Olha o tio Chico Indicando MT03 Mas gente MT03 Não vai te ajudar Nem um pouco Tio Chico Tá doidão MT03 Não vai te ajudar Nem um pouco Pra Economizar combustível Se o seu objetivo Deixar em casa O carro Pra economizar combustível Esqueça MT03 Z400 Eu tô ficando doidão Gente Esquece Apaga esse momento Eu vou deixar Não vou cortar No vídeo Mas apaga Porque o objetivo Teu É economizar Então você pegar uma moto Que não vai economizar Não adianta né Não adianta gente Tá bom Então o objetivo É esse É economizar Agora Só voltando Porque eu comentei ontem No vídeo Sobre as scooters Não é que eu não indico A scooter Pra que você Comece Tá Até as maxi scooters 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 de 300 cilindradas Eu não vejo problema nenhum Tá Agora lembre-se Scooter de 300 cilindradas Eu recomendo Pra quem Já tem experiência No trânsito Porque é uma moto Mais forte Scooter mais forte Mas É Não é que eu deixe de recomendar Scooter Mas eu quero deixar Claro que Se você começar Com um scooter No motociclismo Você vai Ter aquela deficiência De passar marcha Caso você queira Subir aí Evoluir Pra uma moto De maior potência No futuro Mas que seja Manual Tá bom E essa oportunidade Aí pra você Realmente Entrar no motociclismo Né Se a tua família Sempre ficou Tossando o nariz Então Entra no motociclismo De forma Tranquila De forma Segura Começando devagar Gradativa Pra você Não ter problemas Motociclismo É uma coisa maravilhosa Olha o que Que ele me proporciona Aqui ó Eu tô viajando Eu tô fazendo O que eu amo Tô curtindo Tô fazendo A viagem sozinho Tô curtindo A paisagem linda O dia tá lindo De forma segura Tô rodando aqui Uma velocidade segura Então O motociclismo É uma coisa Muito gostosa Então pra você Que quer entrar No motociclismo Entre de forma segura Racional E gradativa Tá bom Então É uma boa oportunidade Aí Porque O preço do carro Tá absurdo O preço do combustível Também Baixou um pouco Mas Não sabemos Como é que vai ser O futuro E é uma boa oportunidade Pra você aí Entrar no motociclismo Ou voltar Você que ficou um tempo Sem andar de moto Tá certo? Deixa aí nos comentários Quero saber o que vocês pensam Tô aqui aproveitando a viagem Daqui a algumas horas Já estarei em casa E muito feliz Eu Estou Muito feliz Gente Fazendo o que eu gosto Motociclismo É uma coisa Maravilhosa Maravilhosa Sabendo o limite Teu E da moto Respeitando essas duas coisas Você vai Ter uma Uma relação Muito gostosa Com o motociclismo Olha só O que eu tô vivenciando Nesse momento Três dias de viagem Já percorri Mil e seiscentos quilômetros Mais de mil e seiscentos quilômetros Quase mil e setecentos quilômetros Em dois dias De forma segura Sem problemas Respeitando o meu limite E o limite Da moto Tá bom? Um beijo Deixa aí nos comentários O que é que você acha E aproveita Pra me seguir lá no Instagram Arroba Chico Essa porra Um beijo Valeu E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barrachico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro Ou apoiador E se você quiser se tornar um membro